Olá, tudo bem? O programa Arte Solidária de hoje eu quero começar assim, com música, alegrando, pra cima, sempre, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim a gente começa o nosso programa Arte Solidária, né? Hoje a gente tem uma matéria do Pedro Menezes, fez lá na feira Luiz Gonzaga em Itabaiana, mas também você tem Momento Zen com Patrícia Bonito, né? E música do nosso CD, O Novo Amanhecer. Então a gente vai só um apoio cultural, voltando em seguida com o programa Redondinho, feito pra você. Ouvir boa música melhora o nosso campo vibracional e nos permite receber vibrações positivas que vêm de fora. E nada melhor do que o CD de João Moura Instrumental, A Flor da Pele e o Novo Amanhecer, com lindas composições feitas especialmente pra melhorar o seu dia. Adquira o CD pelo 9972-4802. Nós levamos até você!